Olá pessoal, bem-vindos a mais um React e hoje eu trago um excerto bem específico da entrevista que Montenegro deu à SIC, ao jornalista do Polígrafo, penso que é Bernardo Ferrão, há uns dias, não foi há muito tempo. Há um momento bem específico que eu quero partilhar aqui com vocês para entenderem o nível do jornalismo que nós temos em Portugal. Vamos lá. Está para isto, e é nisto que eu estou empenhado. O senhor não sabe que a sua voz... Reparem que a entrevista estava no momento em que se estava a falar de um assunto e, como foi em toda a entrevista, sempre interrupções, sempre interrupções, sempre muito agitada, o jornalista interrompe Montenegro para puxar um assunto e vejam só como ele faz aqui a ponte para mudar de assunto. Tem sido, de certa forma, fragilizada com as intervenções do Chega e com a presença do Chega e com o crescimento do Chega. Não de maneira nenhuma, o que eu vejo muitas vezes é... O Chega está a incomodar para caraca, está mesmo a incomodar. Vamos ouvir a resposta, Montenegro. Um conluio político entre o Partido Socialista e forças políticas à direita do PSD, nomeadamente essa, para poder criar problemas ao PSD. Eu acho isso sinais muito bons, muito positivos. Sei isto bem, sei isto bem, Montenegro. Muito bom. Quando os nossos adversários... Mas insistir nessa tecla do conluio... Perem aí que o Bernardo não está satisfeito, o senhor jornalista não está satisfeito, ele vai ter que insistir. Entre o PS e o Chega não permite que haja aqui uma indefinição sobre qual é a relação que o PS... E é aqui o momento chato. O PSD quer ter exatamente com o Chega. A relação entre o PSD e o Chega. Foi esta mudança de assunto, foram estas voltas que ele deu para chegar a este ponto. A relação entre o PSD e o Chega. Sabem porquê? Porque esta gente está cheia de medo. Está toda cagada de medo. Porque, possivelmente, em breve, não sei quando, mas em breve, podemos ter eleições, porque o que está acontecendo no governo não dá para assegurar sempre, e mais tarde ou mais cedo o governo vai cair. É impossível que este governo chegue ao fim da legislatura. E se cair vamos a, obviamente, eleições. E eleições pode sair uma maioria relativa para o PSD à direita. E, para manter um governo à direita, eu duvido que seja a iniciativa liberal. E depois da última convenção, meu Deus do céu. Mas eu acredito mais que seja o Chega, esse partido, que possa, possa, não estou a dizer que vai acontecer, mas que possa, vir a dar uma solução de governo à direita. Entre um acordo, uma coligação, uma geringonça, chamem o que quiser. E esta gente está cheia de medo que o Chega, efetivamente, chegue à gestão e ao poder. Pois está, vamos continuar a ouvir. E quero ter uma relação com os portugueses, de maneira a eles confiarem na minha liderança como primeiro-ministro de Portugal. É isso que me ocupa a minha preocupação, o meu tempo. Eu ando a correr o país, todos os meses passo uma... De facto, Montenegro anda a preparar tudo porque quer ser primeiro-ministro. E isso é verdade. ... semana em cada distrito. Não ando a fazer isso à toa. Ando a ouvir as pessoas, ando a falar com elas, ando a ver os reais problemas que as pessoas sentem no dia-a-dia. Isso é que me preocupa. Mas onde ficam as linhas vermelhas na relação com o Chega? Ficam em casa, ficam no bolso, ficam num sítio qualquer. Meu Deus, como é que uma pessoa consegue despir o papel de jornalista e insistir numa matéria, em encurralar um líder de um partido da oposição? Não ficam na sua preocupação mesmo. Não ficam na minha preocupação. Por exemplo, vai haver eleições regionais na Madeira este ano. Sim, e nós vamos... Se for necessário um acordo pós-eleitoral... E nós vamos concorrer... Com o CDS. Creio que os órgãos regionais... Será uma coligação com o CDS, já é normal. ... que têm a palavra final nessa matéria, decidirão uma coligação com o CDS e vamos lutar e pugnar com uma maioria absoluta no Parlamento Regional, como é evidente, e é isso que vamos fazer. Mas repetiria a Açores, por exemplo. E vou-lhe dizer outra coisa. Vamos lá aos Açores. Ele quer ouvir, ele quer que Montenegro diga o sim ou não sobre os Açores. E o que aconteceu aos Açores... E vou-lhe dizer outra coisa. Luís Montenegro, vou-lhe fazer uma pergunta e peço-lhe a resposta. Você quer é que eu responda de uma maneira, mas eu não vou responder como você quer, eu vou responder como eu devo. Você quer é que eu responda de uma maneira, mas eu não vou responder. Mesmo assim na cara. Nem sim, nem não, nem soubes. Responder para que os portugueses me percebam a mim. Eu estou focado em fazer oposição ao PS e estou focado em dar... Então está na altura de começar a fazê-lo de facto, senhor Luís Montenegro, porque a coisa não está muito fácil. Reparem numa coisa, gente. Montenegro não é... Eu não morro de amores para o Montenegro. Muito longe disso. Aliás, até estou um pouco desiludido com a performance dele como líder do PSD, principalmente para uma pessoa que esteve com um braço direito de passo-escolho tanto tempo. Mas reparem. Nesta situação, numa entrevista deste baixo nível, que são ratoeiras atrás ratoeiras, para tirar conclusões e fazer aqui uma pressão no líder do maior partido da oposição, que é o PSD, é de um nível tão baixo que eu tenho que tirar aqui partido de um lado. E Montenegro esteve-me muito bem. O que é certo é que Montenegro esteve-me muito bem. Mas vamos continuar. Vou puxar aqui um bocadinho para a frente. Ora, vamos insistir outra vez no Chega, porque o senhor Bernardo ainda não está satisfeito. Vamos lá. Reparem, o jornalista, este jornalista, é tão doente que ele não está minimamente a ouvir o que está a dizer Montenegro. Não está minimamente a ouvir. Ele só quer falar do Chega. Ele quer respostas sobre o Chega. E este fanatismo consegue ser tão grande que ele deixa de ser profissional, deixa de ser jornalista. Isto em pleno horário nobre na nossa televisão, gente. O Chega faz o trabalho dele. Faz pela vida. E eu faço pela minha. Eu não tenho nenhuma preocupação com os outros partidos. A não ser uma coisa. Eu quero ganhar os eleitores que votaram nele. Agora vamos ao golpe final do Bernardino. Ah, isso quero. Quero os que votaram no PS, os que votaram no Chega, os que votaram na Iniciativa Liberal, e outros que não votaram. E portanto, eu lutarei por ter um apoio maioritário. Põe completamente de parte o partido de André Ventura. Não é a minha preocupação, já lhe disse. Eu não posso responder mais do que isto. Neste momento não será a sua preocupação, mas neste momento também não há eleições. Quando houver eleições, admite ou não admite que possa haver aqui algum acordo com o Chega. Nós falamos nessa altura, está bem? Portanto, não quero fechar essa porta. Não. Toma e embrulha. Nem sim, nem não, nem sopas. Muito bom. Nem deixar entre aberta. É zero. É uma questão que para mim, hoje, é zero. Ponto final. Deixe-me perguntar... Muito bom, muito bom. Eu digo muito bom. Eu digo-vos uma coisa. Este nível de jornalismo está pela hora da morte completamente. Esta gente tira o papel de jornalista e passa a ser um militante, um fanático. Chamem o que quiserem. Mas as saídas de Montenegro foram muito boas. Montenegro nem abre nem fecha a porta a futuros acordos. Assim como o Chega nem abre nem fecha a porta a futuros acordos. E esta gente continua cagadinha de medo. E é assim que eles têm que estar. Espero que tenham gostado deste react. Deixem aí um like, um comentário. E até à próxima. E até à próxima.